Ela vai pro baile de saia e sem calcinha Mas pode tirar o olho, porque hoje ela é toda minha Ela vai pro baile de saia e sem calcinha Mas pode tirar o olho, porque hoje ela é toda minha Alô, gassom, alô, gassom, desce o whisky aí A gatinha quer beber, mas nem se pega leve Porque a conta é eu que vou pagar Alô, gassom, alô, gassom, desce o whisky aí A gatinha quer beber, mas nem se pega leve Porque a conta é eu que vou pagar Ela vai pro baile de saia e sem calcinha Pode tirar o olho, porque hoje ela é toda minha Ela vai pro baile de saia e sem calcinha Mas pode tirar o olho, porque hoje ela é toda minha Alô, gassom, desce o whisky aí A gatinha quer beber, mas nem se pega leve Porque a conta é eu que vou pagar Alô, gassom, alô, gassom, desce o whisky aí A gatinha quer beber, mas nem se pega leve Porque a conta é eu que vou pagar Valeu, meu santo do laio Meu santo do laio, santo caia Valeu, meu santo daquilo abraço